Eu tava morrendo de saudade, eu tava morrendo de saudade de fazer um dia de joguinho do Atlético, com esses vídeos, analisando o jogo antes, separar alguns pontos, separar alguns pontos aqui pra gente falar sobre o time, é bastante tempo sem jogo, né, uma semana sem jogo, e eu acho que a gente já tem que se preparar pra mais uma semana sem jogo, são três semanas, então, se eu não me engano, a próxima é a última semana sem jogo no meio de semana, enfim, vamos ver. Confesso que eu não tenho esse calendário aqui de cabeça não, mas vamos ver, Atlético enfrenta o São Joséense, time que o Furacão já ganhou a primeira partida, né, time que o Furacão já conseguiu um bom resultado no primeiro jogo, pra quem não lembra, 5x2 o primeiro jogo, onde o Atlético teve um início muito intenso, onde o Atlético rapidamente abriu 2x0, é, vieram até comentar aqui no canal, né, ah, mas você falou que o São Joséense daria trabalho ao Atlético. A impressão que dá é que nem deu muito tempo, o Atlético, ele surpreende ali o São Joséense com um gol sem querer do Kelvin, logo depois o Zé Ivaldo faz o 2x0, então, isso já condiciona muito o jogo a favor do Atlético, isso já bota o Atlético ali como um time que naturalmente tem uma vantagem gigantesca, porque abrir 2x0, independente do time que seja nesse campeonato paranaense pro Atlético, é basicamente você ganhar o jogo, né, porque até pela questão de nível, são times que não se aproximam tecnicamente ao ponto de virar partidos. Então, eu trouxe até uma pergunta pra gente debater aqui, que eu acho que é uma pergunta interessante. Se o Atlético marcou 5 gols fora de casa, se o Atlético, ele começar de maneira intensa a apertar o São Joséense, como a gente pode construir esse resultado? Até onde a gente pode alcançar um número de gols extensos? Acho que se o Atlético forçar a barra, dá pra fazer mais de 5 gols, né? Não que tenha obrigação disso, acho que o Atlético, ele tem obrigação de jogar bem, mas mais uma goleada agora ao lado do seu torcedor na Arena da Baixada, eu acho que seria bem legal, uma goleada mais extensa pro torcedor sair, com uma impressão cada vez melhor desse Atlético. Eu acho que o Atlético, ele tá num processo de convencimento da equipe, que eu acho muito interessante, mas eu acho também, ao mesmo tempo, muito difícil você chegar pro seu torcedor e você ter que convencer ele, ah, não, eu tô fazendo as coisas certas, esse time tem potencial, esse time pode jogar bem nas outras competições, então, de certa maneira, é um Atlético que também tem esse desafio, né? Então, uma goleada ali seria interessante. Eu acho que tem alguns pontos até que animam, pensando numa goleada, que um é o retorno do Terence, né? E eu juro pra vocês que eu tava em dúvida como o Terence, ele faria falta a essa equipe, como a equipe reagiria sem o Terence, e a resposta, querendo ou não, ela foi a melhor possível, né? Foi um jogo onde o Atlético, ele faz novamente 5 gols, só tinha feito 5 gols contra o Azuris no Campeonato Paranaense, não que o Atlético ataque melhor sem o Terence, mas saber se dar bem, saber construir bons placares, saber construir resultados sem o seu jogador que mais desequilibra, eu acho que é um grande mérito do Atlético, a gente viu uma boa partida do Canob, do Coelho, do Vitor Bueno no primeiro jogo, Vitor Bueno, que é esse cara, quando o Terence não tá responsável pela criação do time, acabou marcando um golaço, e agora a gente tem o Terence de volta e fica uma expectativa, né? Como esse ataque vai produzir o impacto do Terence novamente nesse time do Atlético, o Terence que já resolveu muitos problemas do Atlético ao longo da temporada. É, aí, pela volta do Terence, existe uma dúvida, né? Quem sai do time, Coelho ou Canob? O Canob, acredito eu que seja o Coelho, mas eu acho que cada vez mais a gente tem que ter uma conversa de quem tem que ser titular, tá? Porque o Canob tem a importância dele, mas o Coelho ele é muito bom também. No último jogo, eu acho que o Coelho, assim, não sei se foi melhor, mas ofensivamente acho que ajudou mais, porque o Canob ele é muito importante no cara que recupera a bola e acelera o jogo, né? Mas o Coelho, quando ele recebe essa bola, e ele teve boas interações com o Fernando, a impressão que dá é que ele sabe muito melhor o que fazer, ele sabe muito mais o que fazer. Então, eu acho que é uma conversa que merece ser feita. Existe um ponto também que o Coelho jogou menos com a equipe titular, jogou menos com o Terence, jogou menos com o Vitor Bueno, então acho que um Coelho, de ao lado desses caras, ele pode render ainda mais. Outra dúvida na frente, né? Porque muita gente pede, ah, dá uma chance para o Arreagada, dá uma chance para o Renan Viana, só que hoje quem realmente disputa a posição de centroavância no Atlético é o artilheiro do Campeonato, Pablo, que inclusive fez gol no primeiro jogo, e o artilheiro da Seleção Sub-20, convocado para a Seleção Sub-20, o Vitor Roque, que também fez gol no outro jogo, e vem de um momento muito bom, vestindo a amarelinha, foi convocado para a Seleção Principal. Então, eu já vou dar minha opinião, tá? Eu começaria com o Roque, eu começaria com o Roque, acho que assim, o Pablo vive um momento espetacular, não é demérito ser banco do Vitor Roque, mas eu acho que o Roque, ele merece minutos, até porque a tendência é cada vez a gente contar menos com o Vitor Roque, pelas convocações e tudo mais. Então, acho que as oportunidades que a gente tiver de poder contar com o Vitor Roque, de certa forma, a gente tem que usufruir dessas oportunidades, sabe? E, óbvio, você em algum momento pode pensar em Vitor Roque e Pablo juntos, pode, em algum momento você pode pensar em 45 para cada, pode 45 minutos, né? Um tempo para cada, também pode, mas eu gostaria de ver também um pouquinho do Vitor Roque começando partidos, eu acho que existe uma diferença, né? E, rapaziada, eu tenho uma dica para vocês do possível futuro time do Vitor Roque, que é o Barcelona. O Barcelona hoje enfrenta o Athletic Bilbao pelo Campeonato Espanhol, e está com uma ordem muito boa, cara, 2 e 20, o Bilbao é um time que oscila muito na competição, o Barcelona só tem o Campeonato Espanhol a partir de agora para marcar positivamente essa temporada, então, assim, ué, não vai com muita grana não, mas eu acho que é uma boa apostar nesse Barcelona, cara. De verdade, eu acho que é uma boa apostar nesse Barcelona. Ué, de 2 e 20, mano, tu bota, sei lá, 10 reais, tu ganha 22, tu ganha 12, ou se você tiver mais que uma graninha, bota 100, ganha 220. Eu não perderia essa oportunidade, eu só jogo a dica aqui no seu peito, irmão. O que você faz com essa dica, eu não sei, mas eu jogo a dica aqui no seu peito. Eu vou deixar até na tela para você refletir bem sobre isso, enquanto eu passo outras informações aqui sobre o jogo. O Atlético não entrou com efeito suspensivo, então a gente continua sem Thiago Heleno, sem Pedro Henrique, sem Pedrinho, sem Christian. Eu acho que é uma pena, principalmente para Pedrinho e para Christian, que eu acho que são dois jogadores que ainda precisam brigar mais pelo seu espaço ao sol. Então, sinto que, assim, vem atrapalhando o campeonato desses dois. O Pedrinho vinha muito mal, o Christian também não vinha numa boa tomada, mas, assim, cada jogo é uma oportunidade de você reescrever uma história, né? E você ficando fora dessa quantidade considerável de jogos, o cenário que poderia ser animador ou poderia ser um cenário de retomada, e ele acaba ficando impedindo em relação a isso. Sequência novamente para o Fernando, o Fernando que acho que até fez um bom jogo no jogo da ida. Muita gente tem perguntado ao Kaique Rocha, sempre fica uma expectativa para ele começar os jogos, né? Já que o Kaique é um cara que veio depois de muito tempo sem jogar do Internacional, então ainda está buscando se aprimorar fisicamente. E tem um dado interessante, que o Atlético tomou 8 gols na competição. 4 foram do São José Ense. Então, assim, é um time que o Atlético ganhou os dois jogos, mas é um time que vem trazendo algumas dificuldades, sabe? Então, a impressão que dá é que o São José Ense foi o time que mais conseguiu atrapalhar a vida do Atlético até agora no Campeonato Paranaense. Então, espero que o Atlético entre atento no jogo. É basicamente isso. Espero que o Atlético entre atento no jogo. Não precisa ficar sofrendo gol, né, rapaziada? Não precisa ficar sofrendo gol. É isso que eu falo para vocês. Temos junto, é nóis.